Ei, você! Sim, você! Vamos falar de princesa pra princesa. Não tem nada de errado ser uma princesa. De fato, todas nós somos princesas. Todas que somos filhas de Deus, filhas do rei. Essa é a razão de tudo. Deixe a luz dele brilhar através de você. Em tudo que você fizer. Onde você estiver. Não é apenas inspirar mulheres. Inspirar, amar, sonhar e conquistar um mundo melhor. Inspirar amigos, família, povos e nações. Todos que estão à sua volta. Uma princesa deve ter fé, coragem e compaixão. Não deve ter medo de sonhar os sonhos de Deus. É Ele que te dá o poder, o rei. Nele, você pode todas as coisas. Busque a direção dele para a sua vida. E não se trata de ter as melhores roupas ou de estar nos melhores lugares. Nem castelo ou coroa. Ser uma princesa exige muito mais. O que todos precisam saber é o que está dentro de você e a quem você serve. Que todas percebam a luz de Jesus em você. Não se trata de quem você é, mas do que você faz. Há tanto o que se fazer. Ficar em casa é bom, mas você já deu uma olhada lá fora? Todas vão querer ser chamadas filhas do rei. Juntas podemos viver felizes para sempre. Então diga, eu sou uma princesa? Eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa. Sonho de princesa. Encontro de mulheres. Todas nós que somos filhas do rei temos nele promessas eternas. Com a palestrante Luana Câmara. Dia 22 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções.